Enquanto as minhas mãos estiverem erguidas para Ti, nada irá me abalar. Enquanto os meus juventos estiverem prostrados ante Ti, quem irá me parar? O céu se abre e a Tua cura vem, enquanto estou aqui Te adorando. O céu se abre e a Tua glória vem, enquanto estás aqui. Enquanto o vento sofre, eu vou permanecer, com minhas mãos erguidas para o altar. Enquanto o mar se agita, eu vou permanecer, com minhas mãos erguidas para o altar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar. E Te adorar, somente a Ti, e Te adorar. Enquanto as minhas mãos... Enquanto o vento sofre, eu vou permanecer, com minhas mãos erguidas para Ti, nada irá me abalar. Enquanto os meus joelhos estiverem prostrados ante a Ti, quem irá me parar? O céu se abre e a Tua cura vem, enquanto estou aqui Te adorando. O céu se abre e a Tua glória vem, enquanto estás aqui. Enquanto o vento sofre, eu vou permanecer, com minhas mãos erguidas para o altar. Enquanto o mar se agita, eu vou permanecer, com minhas mãos erguidas para o altar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar. E Te adorar, em todo o tempo eu vou, e Te adorar.